Música Colorado, a tua história É um orgulho ao meu nosso empurro Três tradições do passado Num presente de garra e de amor Com a torcida gigante Vai do mais humilde até o dopor És a alegria do povo És o time do trava-me amor Colorado, Colorado Meu acervo não tem outro igual Colorado, Colorado Três famílias com só potencial As três cores Da bandeira no ar tremulante Tua história está resumida Colorado sempre avante Música Oca negra é um grito de guerra Que a torcida é tão bom pra ver E voando em todas as jornadas Vai ajudando o time a vencer O vermelho da tua camisa É igual o vermelho do coração Que vibra em cada vitória E se agita em cada emoção Colorado, Colorado Seu acervo não tem outro igual Colorado, Colorado Três famílias com só potencial Três famílias com só potencial Três famílias com só potencial Nas três cores Da bandeira no ar tremulante Tua história está resumida Colorado sempre avante A CIDADE NO BRASIL